Eu preciso curar, eu preciso curar em dupla, mano, tipo, falta 2%, falta 2%, eita, nossa, foi um Dracarys isso, Dracarys agacha rápido não, viseira, cura comigo, só pra fazer minha missão, pronto, eu só queria fazer, eu vou deixar ele 9-9 pra você, eu tô no check spot, eu tô no check spot, ó, ele botou o zaca, Ela tá no check, ela tá no check, recarregou, vou curar o viseiro, ué, galera, ela tá vindo, cê é louco, alguém abre ela, as vezes eu não dá, ela recarregou, tô indo pra casa, o viseiro, esse cara tá me dando bodyblock na escola, mano, não conseguiu ir aí não, tô tocando uma pro vande aqui, tem que vir skill check, Olha a bola vindo, vou cabecear, vou cabecear, toma, save do Johnson's, do Johnson's breast and drop, e aí, 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 eu tô com speed e hope, vou salvar o dentro, alguém salvou já, eu vou procurar o noede dele, certeza que tem, eu vou abrir esse balde aqui antes, cura rápido da porra, nossa, tirei 5, vai tomar no cu, Eu estou nele na parte do evento, eu vou tomar noede, amiguinho, meu Deus, tomei, pega o portão pra mim, tem noe out, calma, ah, tem noe out, não, já tá bem, dá pra beija, só cai perto do portão que a gente salve, vou pegar a main bird, eu ainda vou mandar um denunciado, não põe bolinho, Vai ver o 3 claveira, não era menos, era desse, sabe, então, ele, ele deve tá com os dois, não sei, mano, é um só então, acho que o outro rosa tira uma claveira, ai, que se visitou no bagulho, abri o portão da check, abri o portão da check, abri o portão da check, mano, eu tô numa parite merda aqui na, eu caio, tô nella junk, ai, 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 a– eu chego na pavis? eu acho que dá en, não, dá não, dá não, dá não, flash, será? i oyun é sóيا, fazer o triple save aqui mano, relax, eu faço só no save, mano, eu vou tentar açéle levar na mea, dá não? é, 40, 50, 60, 70, 80, 90 meus heróis meus heróis eu passo ele ele tentando selecionar o fate passa pela palete aqui, viseira essa aqui que eu acertei passa, passa, passa e aí eu estuno, mas passa reto, não corta a visão dele não vai reto, só vai reto viseira tá no check spots ele virou em mim ele virou em mim, viu nada você pegou a agenda? tô no 9 tá, o zóquio tá pro 7, tá? nossa, velho ah, travei, mano vou tocar mais uma aqui, ó, lá aqui ah, vi um que tu ganha pelo véio? deu um grito nossa, que bonita nem build, mano caralho, não tinha entrada aqui no evento não é deu a mesma do ano passado não é bonito? é a mesma do ano passado faz teu ele tentou dar um hover ele tem blood flavor, burro ele tem blood flavor, burro é que acaba? acho que não 7 minutos você quer que isso? tudo é que assim é você cê é louco cê é louco o vilão deslizando véi 7 minutos. Me cura, burra. Demolito está curando o solo ao invés de vir resetar com nós. Nossa, humilhado! Estunado! Foda-se! O viseiro está indo lá para a check, mano. Caraca, duas groups tinham tocado de alto. Pega no skill check normal, vende uma roubada essa perk. Galera, estou subindo o mapa. Mano, é seis ou circo, mano? E vai deixar o perfil igual daquele cara? Isso é hope, mano? É, hope. Rápido para cá. A gente vai dar W circo e eu chutando. Ah, mas o portão é circo? Não, é seis, circo. Seis? Ok. Eu falei para ele cair circo porque tem um portão ali também. Onde é que vocês estão? É circo. É seis. Ué, ele ficou lá no circo? Eu vou abrir circo. Mano, a gente está no seis. Ele achou que a gente ia para o circo. Tá prendo aqui. Ele não te para não. Eu estou travando, mano. É, você está dando uma slagada moça, mano. O cara não sai LT, não. É, para mim, mano. Eu tinha zero check dos oxílios. Ninguém pega meu gen do nova. Eu vou pegar o gen do vancho. Eu vou pegar o gen do vancho. Eu vou pegar o... Por que ele dá o TP se ele me dá hit normal? Acho que ele está fazendo a conquista. Mano, ele não está com addon de speed, tá? Sim, ele está com duração, mas ele está sem speed. Nossa, mas esse killer é muito ruim sem esse addon, velho. Não chega. A gente jogou um camp uma vez. A gente jogou um camp uma vez. O cara estava sem o addon de speed. Foi o quê? Deu três, acho. Não busca? A ideia, até eu tomar hit, eu estava rodando na 4 wall. Ele está nessa estrutura aí, Reto. Eu vi a aura. Thank you. Descobrindo quando começou. Esse cara é mesmo mais lento do normal? É a impressão. Mano, até eu tomar hit, eu fiquei na 4 wall, velho. Esse cara é meio louco. Eu cheguei 18. Ele está atirando em mim, mano. Eu estou indo para o meio do mapa. Não sei, Zaquim. Você se cura? Não, eu só estou cuidando de gente. Ele não tem kit, né? Ele voltou, ele voltou. Ainda bem que você falou, mano. Eu vou logo. Eu acho que o check normal pega na cura. Vai normal, eu vejo. Pega, 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 pega. Caral, mano, eu estou muito rápido, velho. Você está em par de se cair, Vande? Eu estou rodando um aparelho aqui. Eu estou com o Speed. É, esse cara é esperto. Eu estou naquela mesma estrutura até agora, velho. Sim, sim, sim. Eu estou vendo. Aqui, Adam, do Speed, se eu posso ganhar Speed do evento, velho. Esse cara é muito bom. Eu estou aqui, qualquer coisa. Você quer que eu estou aqui? Verdade. Aham, sim, sim, sim. Eu estou na parelho, estou na parelho. Nossa, mas como é que eu peguei tanta distância dele, mano? Estou vazado aqui. Nossa! Eu vou chegar, eu vou chegar. Não, não, eu tenho kit, eu tenho kit. O que é isso, cara? Sai! Eu estou contigo, Vande, se quiser. Ele está muito rápido, velho. Quer tanque? Quer tanque? Eu estou infinitando ele aqui. Dá para tu pegar aquela palette ali que a gente passou. Ele não chega em mim, não, mano. Ele vai tacar uma bola no centro. Mas por que ele me quer só? Não entendi. Tirei mais um dezoito, velho. Eu vou pegar um bagulho para tirar uma bola. Ele está mirando bagulho em mim, mano. É a primeira de singular. Ele vai citar, ele vai citar, ele vai citar. Ele está atirando em mim sem bola, velho. Dá chase no clear aí que a gente está em trio no meio do mapa. Eu estou de hiperfox, galera. Não vou nem abrir um baúzinho ali. Vamos embora. Estou indo para check. Oiii, porra! A porra, você viu isso? Skill shake ali? Estou checo, velho. Estou de hiperfox. Não sei skill check. mano é muito é muito porcentagem vai que porra é essa olha isso é um mini bnp antigo véi vamos pegar bem vamos pegar bem bora bora eu tô na metade ainda tá na metade eu também vamos lá vamos lá vamos lá será que ele estaca porque tá indo muita coisa velho e parece uns 5 porcento isso o caralho que roubada essa mão mano vai se fuder e ela acha que a gente pode pôr o jeito na ponte ela se pode dar piores cheios do mundo nós vamos poupar eu não acredito é esse boneco pulando janela mano fechou a cheque eu não preciso segura isso é normalzinho eu sei eu sei mas é que eu tô de perfoque se eu queria acertar para dar um chão acabou eu vou tocar outro aqui mano também jogou vai usar de novo é bolsonaro de novo bora eu tirei 19 mano ele não quer usar mais a mão velho porque tem que mudar ou não nossa mas já voltou faz tempo a gente vai pegar o jane agora eu acho que ele vai usar a mão a usar a mão errado para ter a mão a Baron Can o quente Oh, eu tomei o mindgame do Vecna. BigVol, BigVol, vai no G. Tchekolosvakia. Não consigo falar Tchekolosvakia. 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 Não! Tchekolosvakia. Tchekolosvakia. Não! O Dracar é se é me bugando. Tchekolosvakia. Nossa, era a real, mano. Tchecolosváquia. Não é assim. Como é que fala? É Tchecolosváquia. 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 Não. Tchecolosváquia. Leste-Codováquia. Eu não sei. Tchecoslováquia. Sai de mim, fresco. Cara, Tchecolosváquia. Tchecoslováquia. Tchecolosváquia. Cala a boca! Tchecolosváquia. Meu Deus. O que tá tocando viola? Eu pedi pra tancar o Devo, tá tocando viola, velho. É que ele... Você que é? Você que é? Você que é? Ele entendeu errado. Você falou, tanca, ele te deu toca. Eu tenho... Ué, ele quer você, mano. Tô tentando te tanca. Ele tá dando TP. Cuidado, ele deu TP no jeito do seu lado. Daí, viseira. Deu uma pica. Deu mesmo? Olha a card aqui. Da-mire na main de novo. Ele tá comigo. Eu tô rodando a main por dentro. Eu tô tentando te achar, mano. Tô dentro. Tô na sorna circular lá. Mano, o cara ao invés de fazer o gemma. Deixa eu tocar minha viola. Um tá circulando, o outro tá tocando viola. Vem com essa pallet. Vai pra sair mais rápido o gemma. Relaxa, tá, 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 tô. Agora vai. Relaxa, viseira. Eu vou criar uma pallet. Tá bom. Ok. É só acertar esse deck. Você dropa lá pra mim. Uhum. Tá vindo por onde? Galera, eu preciso do meu roubo, pê. Tá aí. Eu tô indo pelo meio do mapa. Pelo meio do mapa. Eu vou pegar esse portão do lado que você tá aqui. Ah, ele respeitou. Oxi! Tô fã. Vou rodar, vou rodar, vou passar. Vou rodar, vou passar aí. Chega só? Ah, chega assim. Trava aí. Chega, chega. Chega, chega. Eu posso craftar mais uma aí. Dropa que eu crafto mais uma. Eu tô abrindo o 7 aqui, mano. Eu tô abrindo o 7 aqui, mano. Eu tô abrindo o 7. Eu tô abrindo o 7. Eu tô abrindo o 7 aqui, mano. Você chega 7, você chega 7, você chega 7. Vem, vem. É 7 e 4, 7 e 4. Ah, 7 e 4. Ah, o Rope carrega. O poder do Rope, caralho. Nossa, ele tem no edge, né? É uma hit, hein, rapaziada? Fudeu. Dá um beijo nele. Ué! 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 Caralho! Quase fiquei com o 7 The Best. Meu Deus, que hit é esse cara. Mano, eu tô meio igual, véi.